E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório E eu comecei esse vídeo profetizando É porque esse ano eu ainda vou fazer essa docinha Fazendo assim ó Do meu Camaro Amiga que ano vem bicho bravo hein Esse ano vem, esse ano meio bravo O nome de Jesus Comemorou Esse ano veio meu camarão Camarão de carro De carro, de camaro Deixa eu ver Você tá querendo Queira merendo Queira destruidora de casas A cara dela Fabiola é o seguinte Vocês viram aí no último vídeo Que foi Tanaka? Quem foi Tanaka? Tanaka virou nosso guarda copas É o Nossa vigia da casa Vigia 24 horas ali Vigia Ah tá meio cansada Verdade Sabia? Eu tô preocupada com meus exames de sangue Porque eu tô sentindo muito cansaço Muito sono fora do meu normal Tô preocupada com meus exames de sangue Mas enfim Ai 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 Olha aí pra mim aí Ai vou tirar meu óculos Ah não não posso tirar Por que? Tiro do meu óculos para proteção Porque agora Já que Encontrei o Boca ali Não quis gravar comigo Foi desumilde pra caralho comigo Nossa eu não esperava aquela desumidade toda Verdade Bem desumilde Né? É Não achei ninguém pra gravar Tanaka não posso gravar Porque Por que não? Eu tenho que ser de machucar a piada Vianda já machucou a piada Mas vai lá e eu machucar a piada agora Né Tanaka? Se eu gravar contigo e te machucar Daí Tá ruim né? Tá E a tua irmã vem aqui brigar comigo né? E a tua irmã é muita gente boa Eu não quero brigar com tua irmã Não quero que ela fique comigo na verdade É Tanaka Né? É É O Tanaka ficou traumatizado de gravação né Tanaka Certo Tanaka Ele quebrou Não quer mais gravar comigo Ele quer ficar de boa Só assistir Pois é né Deu uma zumbida né Né? Mas também óh Quebrou o braço O bonito ali Foi pular a valeta lá Se arrebentou toda Meu Deus do céu Não dá pra levar o Tanaka pra gravar a história? Desmoncha Será que é de papel Tanaka? Hã? Tu é de papel? Não né? É que aquele dia que não tava bem né Tanaka Aham Aí dá uma Desfalecida Pecar Tanaka Não é fácil quebrar um membro do corpo não É o que diga É o sofrimento, fisioterapia Um monte de coisa Bicho Ai aquele negócio quente ali no calor Ó Misericórdia Mas voltando para a próxima do vídeo Vamos preparar Mandar de mini moto? Não Ah não tá funcionando né Se estourar uma ou outra Posso largar também? Não Larga Larga Pede Agora Posso estourar? Agora o café O que? Não sei como é que nós vamos fazer Fazer o que? Eu vou colando assim óh bota um aqui Não É o contrário Dá o seu braço aqui Estica o braço Como assim? Estica o braço Estica o braço Tu quer colocar em mim Por que tu quer colocar em mim? Porque você vai ser meu alvo Ah nada a ver Ai nada a ver Nada a ver o seu alvo É você que vai ser o alvo Nossa que graça vai ter eu sendo o alvo Ai meus pelos Ih ó furou o balão Junna meu pelo Não vai ter um balão Não é ainda Não é ainda É a hora que eu começar a tirar dele Volta lá Esse aqui doeu de verdade Ai A gente não vai com o vídeo O café já tá chorando Junna Olha café Olha café Olha café Olha café Olha café É só fita Mas cola direito então Tá vou colar direitinho Não dá a mãozinha. Qual é a graça que tem de... Não, não cola. Essa fita é muito ruim, cara. Não vai colar. Vai colar sim. De um jeito. A minha pele é incolável. Ah, colou sim. Ah, Jana. Família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele desligar e eu vou colar o balão nele e daí a gente volta. Pra você ver como ele vai ficar. Não, pra você ter duas funções pra frente. Câmeramém e alvo não vai dar certo. É verdade. Bom, família, estamos aqui com o cafezinho usado. Tira o alvo. O que? Ah, verdade. Achei que você falou uma coisa séria. Café. Não. Eu vou te esclarecer algumas coisas. Vou te esclarecer algumas coisas. Entendeu? Primeiro, se você ficar se movimentando, mais fácil de eu errar. Entendeu? Se você ficar... Se você ficar com os braços abertos. Abre os braços aí. Que nem em Jesus Cristo. Vai. Muito mais fácil de eu acertar. Se você ficar com os braços fechados, mais fácil eu acertar em outras partes que vão doer. Você pode ficar de costas, que seria melhor. Tem mais carne atrás. Então, vai doer menos. Vai, café. Vira de costas pra lá. Calma. Calma. Deixa eu relaxar. Calma. Café. Sem enrolação. Eu só preciso gravar um tiro alvo hoje. Vai. Café. Vai. Vira. Café. Vira de costas. Depois eu deixo você atirar em mim. Vai. Vira. Café. Vira, café. Deixa de ser cagão. Eu não vou. A arma tá com o gás bem fraquinho ainda. Vai, café. Vira de costas. Então, vira de costas. Se você virar de costas, eu não vou apontar na sua cara ou vou apontar pra sua bunda? Vira de costas, café. Café. Vira. Ó, tá soltando tudo nos balão, café. O que que você quer aqui? Ah, mudou de ideia. Depois foi desumilde comigo. Ela tava triste. Café, você continua lá parado. Você tá linda de balão rosa. O que que é, Pia? Eu vim aqui. Eu quero gravar, café. Ah, agora você quer gravar? Sim, porque dela em casa não tem nada pra fazer. Tem que gravar roças. Você quer gravar. Glória a Deus. Por que, café? Não vou mudar de ideia. Eu já comecei o vídeo fazendo você de tiro alvo. Você vai voltar pra lá? Você quer gravar mesmo? Volta pra lá, café. Eu tenho vontade de gravar, porque lá em casa tô lascada mesmo. E eu chegar lá, eu tenho que gravar a luz. Ele pode ser o alvo. Ele pode ser o alvo. Ah, eu não sei. Oi, cara. Eu vou testar ele. É. Já que quer gravar comigo. Vamos. Porque eu gravar e atirar, ao mesmo tempo não dá. Cofé, pega a câmera. Aí, ó. Eu gravo de volta. Eu gravar e atirar ao mesmo tempo não dá. Então eu vou gravar. Isso aí. Vou pegar minha arma aqui. Não corda. E vamos botar... Vem cá. Quer gravar comigo ou não quer? Quer gravar? Não, então você tem que passar no teste. É, ó. Tu não é insana? É, acertar aí. Eu sou. Eu vou. Então, vamos ver se não é insana ou não. Olha o sombra. Olha o sombra. Tudo, tudo. Eu não to doido contigo não. É, é, é. Vem aqui pedir para te adotar e depois ficou de palhaçada. É, foi mó desumilde. Foi desumilde. Mais desumilde. Ai, graças a Deus. Pia, você chegou numa hora certa. Papai, eu não mudei de ideia aí. Não faz tempo que eu quero. Eu mudei já. Não. Na cabeça não. Na cabeça. Só atrás, tá bom. Só para ver se ele é insana. Ah, não, mas tem mais dois, né? É. Eu que eu já não quero não. Não, não acabou. Ah, acabou. Só insana ainda. É. Não, só insana. Não, não é insana. 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 Olha Tis. Olha. depois da gravação. Eu dou aquele cafezão. Vai, então eu vou ser boa com você. Vai ser só três. Só três. Aham. Só três. O café precisa levar um simples. Olha, um dia eu vou estar na tua... Que nem Jesus Cristo fica de costas. Olha. Olha. Só primeiro. Olha. Vai. Vai, bom primeiro. Na cabeça. Vai, fica assim, pô. Tem, grava. Direitinho. ó, nem fura o balão vai, vira, olha lá eu tô sendo boa ainda ó, vou ter que trocar o gás sempre muito pra você ó, mas ele mostrou que ele foi insano, né? foi, ó, não tá doendo tá aprovado ó, eu não tenho coragem eu tirei você mesmo ah, no tênis é fácil, né? mas não dói, tá fracinho, velho tá muito fraco viu, tá muito fracinho, ó vai fora, gente ô, Topa, vem cá, vê se tá doendo dá uma bunda aí, vira a bunda não tá doendo, ó tá fraco, pô é o suor suor de amor